A gente segue aqui com o Paulo, com notícias de Brasília, agora para comentar as regalias de ex-presidentes da República, Paulo. Eu sempre vou bater nessa tecla. Essas regalias são deboche, debocham de todos nós. Vocês sabiam que recentemente foram comprados veículos novos no valor superior a 100 mil reais para serem entregues aos ex-presidentes da República? Verdade. Nós pagamos os custos de dois automóveis para cada ex-presidente. Eles têm esse direito. Mas não fica só nisso, não. Para vocês terem uma ideia, os ex-presidentes custam para os cofres públicos sustentados por todos nós. É bom sempre frisar isso. Um pouco mais de 4 milhões de reais. É uma lei de 1986, uma lei apegada a regalias, penduricalhos e não à realidade do país. Os carros novos foram entregues a José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer. E eles possuem 47 funcionários públicos disponíveis. Cada um tem direito a oito deles. E os salários oscilam entre 4 mil e 14 mil reais. Repito, pagos por todos nós. Há também direito a viagens. Antes da pandemia, em 2019, a média de gasto foi de 13 mil e 900 reais por mês. Dilma Rousseff foi a que mais gastou. Cerca de 500 mil com viagens. Ela também liderou a lista dos que mais gastaram em benefícios em 2019. Pois é, Dilma e Collor sofreram impeachment. Lula foi condenado por corrupção, liberado pela caneta de Edson Fachin. E gastou, ano passado, em plena pandemia, mais de 700 mil reais com viagens para o exterior. Cuba foi um dos seus destinos. Temer é réu em processos da Lava Jato. Também recebe. O importante é garantir os privilégios para essa gente, pagos pelo suor do nosso trabalho, que querem até interromper, interromper o suor do nosso trabalho, para até ter problemas de levar comida para casa. Encerrando, para relembrar, o PT, do PT, o Brasil herdou 12 milhões de desempregados. Os privilégios da pandemia subiram para mais de 14 milhões. E os privilégios, esses, esses continuam intocáveis.